Pelas ruas de Belo Horizonte, vezes cobertas por cinzas, um artista plástico descobriu seu material de trabalho. Desde 2011, Dream Cortes usa uma técnica chamada grafite reverso para dar um novo sentido às paredes pintadas de preto pelas cinzas das fogueiras que são acesas durante a noite. Eu não vou pintando, eu vou tirando o material, então é algo que remete talvez à escultura, que é algo como se a pintura já estivesse ali, eu vou revelando ela. Usando água e pincéis, ele cria retratos que buscam humanizar as pessoas em situação de rua no país, limpando os rastreios de queima. Como nesse grafite, em que Dream usou como referência registro feito pelo fotógrafo júnior imigrante, que retrata pessoas que vivem nas ruas de São Paulo. Quando eu estou trabalhando com esse material, eu procuro estar dizendo dessas circunstâncias, dessas pessoas que estão nessa situação. É uma forma que eu encontrei, assim, de, através da arte, humanizar esse quadro, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, para essa circunstância. E lembrar que ali são pessoas, que são indivíduos, que tem pessoas que sentem falta, que estão numa circunstância. E lembrar que ali são pessoas que estão passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando, né, de trazer um olhar sensível de quem está passando